Fala pessoal, se você está nesse vídeo querendo mais informação sobre o curso de inglês com a gringa, saiba que você está no vídeo certo, e nesse vídeo eu trouxe aqui para vocês um algo que nunca ninguém fez. Eu vou estar te mostrando aqui um algo que nunca ninguém te mostrou, então preste muito atenção nesse vídeo, porque eu tenho muitas informações aqui, detalhes para vocês importantes, detalhes para que vocês não rasguem dinheiro, para que vocês não se arrependam futuramente, então fique comigo aqui nesse vídeo e vamos para o que interessa. Estou aqui no site do curso de inglês com a gringa, quero estar mostrando aqui para vocês, e não é só isso que eu tenho para mostrar para vocês, eu só quero estar mostrando aqui de início de vídeo o site que vocês tem que estar navegando, como é o processo, o que vocês vão estar aprendendo, quero estar destrinchando aqui para vocês tudo o que o site, tudo o que esse curso de inglês que está sendo muito procurado, o que ele te oferece, então esse é o site oficial, esse é um ponto. Eu vejo que muitas pessoas acabam indo procurar o curso da gringa pelo Mercado Livre, pela OLX, pela Shopee, que eu já encontrei na Shopee, divulgação, e assim, pessoal, esse curso é somente o curso original pelo site oficial, que é esse site aqui, onde vocês vão estar podendo fazer a inscrição de vocês, onde vocês vão estar tendo conteúdo completo, com suporte, com garantia, vocês vão estar podendo ver aqui todas as informações, o que vocês têm direito, aulas em vídeos, lives com a gringa, grupo de estudo, assista de onde quiser, as aulas vão estar disponíveis, aqui vocês têm os módulos, que vão estar sendo liberados para vocês, o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, vocês podem estar entrando aqui nesse site aqui, e estar conferindo tudo, todos os sites que eu citar aqui, eu vou estar deixando o link dele aqui no comentário, é abaixo, para que vocês possam também estar navegando por um site seguro. Então, voltando aqui, vocês também têm aqui uma parte que é importante, a parte de depoimento, depoimento, porém, aqui, eu quero estar deixando aqui para vocês, que esses tipos de depoimento na página de venda, ela pode estar escolhendo os alunos que gostaram, e estar trazendo aqui para o site. O que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo, é um algo diferente, eu quero estar entrando com vocês em uma plataforma, onde é hospedado esse curso, que é a plataforma Hotmart, e por lá, vocês vão estar conseguindo ver a avaliação dos alunos, não somente desses quatro alunos, aqui no caso, ou desses depoimentos em mensagens, e sim de outros alunos também, e eu quero estar mostrando aqui para vocês, aqui vocês vão estar podendo conferir valor, um monte, tem tudo aqui completo no site, porém, esse vídeo eu fiz para estar mostrando para vocês aqui, essas avaliações dentro da plataforma Hotmart, para ver se esse curso é bom realmente, se vale a pena, se é aquilo que você espera, então vamos aqui, onde vocês podem estar vendo que foram feitas 21 avaliações, ele tem aqui um total de 4.4, o que seria isso aqui? Então, aqui tem os níveis de estrelas, e ele chegou a uma pontuação, vamos dizer que é uma pontuação boa, abaixo de 4, você pode estar considerando que o curso seja mediano, acima disso é um curso bom, que o máximo que essa pontuação chega é 5, além disso, vocês podem estar vendo aqui, a Karen, ela deu 5 estrelas, o Felipe, ele fez aqui um comentário, o curso é muito bom, acessível e fácil de entender, só cancelei por não focar tanto na conversação, e é isso que eu mais estou procurando, mas podemos ver aqui, que talvez, é sim pessoal, vocês tem que entender, que quando vocês fazem a inscrição, vocês veem que se inscreve aqui, começa o curso, muitos dos módulos é bloqueado, o porquê que esses módulos são bloqueados, porque tem pessoas que nem terminam o módulo 1, já estão no 2, nem terminam o 2, já estão no 3, e saem pulando etapas, que isso atrapalha o seu aprendizado, então, para que isso não aconteça, ela passa aqui módulo por módulo, então, talvez, o que está acontecendo? O Felipe, ele comprou aqui, ele não concluiu nenhum módulo 1, ele já quis pular para outros módulos, onde ele não conseguiu, e assim, ele vai ter o módulo que ele estava procurando, mais para frente, mas para ele chegar onde ele queria conversação, ele precisa do básico, ele precisa chegar aqui e entender esses outros módulos aqui, esse é um ponto, vamos continuar aqui para avaliação, aqui, o Benilton, ele também fez uma avaliação aqui de 5 estrelas, estou gostando muito do conteúdo e da didática da teacher, e aqui tem outro, o Leonardo, ele fez também aqui 5 estrelas, um ótimo curso, com preço acessível, é o Anísio, ensina bem demais, Daiane, estou amando o curso, o professor é super divertido, ensina de forma simples e fixa na cabeça, as aulas são curtinhas e bem objetivas, os exemplos que ela, que ela são bem úteis e que faz parte do dia a dia, era exatamente o que eu estava procurando em um curso de inglês, a Ana deu 5 estrelas, Então, como vocês podem estar vendo, tem mais comentários positivos do que negativo, o que tem negativo aqui nem chega a ser negativo, ele ainda deu 4 estrelas, porque ele gostou muito, o curso é muito bom, acessível e fácil de entender, então é um ponto positivo, ele só não chegou no módulo que ele esperava, que é conversação. Então, voltando aqui para o site, pessoal, se vocês têm dúvidas ainda em relação, eu vou estar deixando esse site aqui para vocês, naveguem esse site, destrincha o site, vai até lá embaixo, pega todas as informações aqui, como vocês podem estar vendo, inglês que não é muito utilizado em conversas, é inglês que tem que estar na ponta da língua para ser fluente, é tudo o que vocês vão estar aprendendo, vem aqui, naveguem nesse site aqui, veja, vale a pena sim estar conferindo esses depoimentos, esses depoimentos, vem aqui, analisa tudo, o que vocês têm direito, o que vocês não têm, é aqui, qual a metodologia, vem aqui, clica aqui, qual a duração do curso, clica aqui que vocês vão estar tendo todas essas informações, beleza? Espero ter te ajudado de alguma forma, se tratando do curso de inglês com a gringa. Muitas pessoas vêm procurando esse curso, porque esse curso é muito bom e você vai estar aprendendo. Aqui, qualquer brasileiro pode aprender a conversar em inglês, sem precisar morar nos Estados Unidos. Então, aqui vocês vão estar aprendendo de forma correta. Era mais isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixe um comentário aqui nesse vídeo e se ficou dúvida, pode estar deixando aqui, que eu posso estar trazendo mais vídeos para vocês sobre inglês com a gringa.